Provérbios 13, versículo 20 diz assim, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Gente, que provérbio simples e propício para todos nós, né? Porque volta e meia a gente se mistura com os tolos, começa a falar besteira, começa a agir igual, a gente cria uma certa simbiose com as pessoas que a gente caminha junto e é tão importante a gente prestar atenção e obedecer o que está dizendo esse provérbio. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Dá uma pensada aí, em quem você está colocando à sua volta, com quem você anda se misturando. A gente é a média das pessoas com quem a gente anda. Escolha pessoas inspiradoras, pessoas que possam edificar a sua vida, que possam te ajudar nessa caminhada. E eu já incluo aí a sua rede social. Dá uma olhadinha, veja o que é que você está priorizando na sua vida, veja o que é que você está trazendo para o seu convívio, principalmente para você mesmo, que a gente é o primeiro a ser afetado em relação àquilo que a gente vê e o que ouve. Cuidando direitinho, a sua vida será cada vez melhor, tá bom?